Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, faz tempo que eu não faço, é um vídeo de kits e presentes, viram que tem até um sorrisão, né? Por mais que hoje o meu foco não seja mais vender kits e presentes, não seja mais vender no presencial, eu amo fazer kits, vocês sabem disso, eu gosto muito de preparar aquilo com todo carinho, todo cuidado para o meu cliente, demanda tempo, demanda muito tempo, e hoje eu vim te dar algumas dicas, na verdade esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes. Nessa primeira parte eu quero te mostrar como que eu me organizo na hora de montar os kits, como que eu separo os produtos, como que eu tenho as ideias, nossa, eu vou montar produto com qual produto, a cor da caixinha, que papel de seda eu vou utilizar, como que eu tiro do meu estoque, esse primeiro vídeo é para te mostrar os meus bastidores, como que eu monto os meus kits. Hoje eu monto kits uma vez a cada 15 dias mais ou menos, porque o meu foco, mais uma vez, não são as vendas no presencial, hoje eu vendo muito mais no digital do que no presencial. Mas você, o seu foco é 100% no presencial, você vende muitos kits e presentes, quantas vezes na semana é o ideal para você parar e montar os kits? Ai Neide, vou montar um kit por dia, aí você vai fazer tudo isso que eu fiz aqui, que eu vou te mostrar que está aqui do ladinho na minha mesa, tudo isso todos os dias da semana? Você acha que fazendo isso todos os dias você vai ganhar produtividade? Não! Então eu vou te ensinar as estratégias aí que eu uso. A cada 15 dias eu tiro os produtos do meu estoque, coloco em cima da mesa, separo as caixinhas, os dois tamanhos que eu uso das caixinhas. É o tamanho 15x15 e o 20x20. 15x15 cabe um del corporal e dois sabonetes, mais ou menos o tamanho. 20x20 cabe um hidratante de 400ml e mais algum produtinho. Se eu só utilizo esses dois tamanhos de caixa, eu preciso ficar comprando um monte de caixa de outros tamanhos variados? Ah, porque tal produto talvez fique melhor nesse tamanho aqui de caixa. Não! Além de você investir muito tempo, ai deixa eu medir para ver se cabe nessa caixinha, deixa eu medir para ver se cabe nessa outra. Não! Você tem dois tamanhos para serem trabalhados. É o 15x15 e o 20x20. Isso te dá uma maior produtividade. Você monta os kitzinhos em cima da mesa, já deixa eles pré-montados, depois vai montando as caixinhas, vai vendo as cores que combinam, o laço que combina, o papel de seda que combina e já vai montando. E isso te faz ganhar muito tempo. Imagina, você que vende kits praticamente todos os dias, fazer isso que eu vou te mostrar todos os dias. Nossa, você vai passar o dia montando kits. E aí, que tempo você vai ter para vender? Então esse vídeo é mais para te mostrar os bastidores, como que eu me preparo, como que eu monto os meus kits. Então hoje eu vou te mostrar um pouquinho do meu estoque. Eu tirei os produtos, coloquei em cima da mesa, vou mostrar as caixinhas que eu uso, os laços e como que eles estão pré-montados. No próximo vídeo, que já sai amanhã, claro, eu vou te mostrar todos os kits, todos os produtos já montadinhos, dentro das caixas e o melhor. No fim do vídeo de amanhã, você já vai ver as fotos. Então eu vou deixar as fotos prontas, que eu mando para as minhas clientes, e aí você já vai ter uma noção de como que eu preparo as minhas fotos, como que eu coloco os preços. Vai ser bem legal esses dois vídeos. Me acompanha. E esse vídeo eu estou fazendo especialmente por quê? Porque nós vamos entrar aí no Natal, né? É a época que a gente mais vende kits e presentes. Mesmo eu, que não vendo tanto no presencial agora, com certeza eu vou vender muito no Natal. Então já estou me preparando, já estou vendo as caixinhas que eu preciso fazer reposição, as que eu não preciso fazer reposição, tá? Esse vídeo é muito mais do que você aprender kits e presentes. É para você ter mais produtividade, para que você não fique gastando o seu dinheiro à toa, comprando coisas que não são necessárias aí para você montar os seus kits, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Vamos lá então. Como que eu começo sempre que eu vou montar os meus kits? Primeiro eu venho, claro, para o meu estoque, né? Então eu vou tirando os produtos, alguns estão até aqui no chão, para vocês verem a vida real mesmo, como que é. Então eu vou tirando e vou trazendo para cá. Aqui do lado fica a minha mesa de jantar. Em breve eu terei o meu lugar de montar os meus kits. Em breve. E aí aqui, o que eu vou fazendo? Eu vou colocando produtos que combinam fragrância com fragrância, ou fragrância com sabonetes. Aqui não é sabonete da linha Sérvia, é sabonete da linha de todo dia. Coisas que se combinem, que se conversem, sabe? Aqui, o hidratante de corpo. É de ameixa e gengibre, o creme para as mãos é de cereja e avelã. Não é da mesma fragrância, mas é da mesma cor. E quem usa o creme de corpo pode estar utilizando o creme de mão, sabe? Eles conversam mesmo. Aqui o hidratante de corpo e um sabonete líquido, eles são de cores parecidas. Aqui um Dell Spray Corporal, com hidratante corporal. Aqui um hidratante com duas caixinhas de sabonete, shampoo, cabelo e corpo com colônia. Tá vendo que todos eles, eles se conversam. Eles fazem parzinho mesmo, se você achar melhor chamar assim. Então aqui ó, uma caixa de sabonete com um Dell Corporal. Este daqui, a caixinha tava bem danificada. Então eu tirei ele da embalagem. Aqui, creme para as mãos de castanha, a caixa de sabonete de castanha. Mini colônia do Kayak, com um Kayak Extreme. Não é do mesmo, mas tá vendo? É azulzinho, é da mesma linha, é Kayak. Aqui, sabonete do Essencial com baume pós-barba. Aqui, um baume pós-barba e um creme de barbear. Não é o mesmo, tá vendo? Esse daqui é o Intenso, e esse daqui é o tradicional, mas eu não tenho do mesmo. Então, depois que ela vai pra caixinha, a pessoa nem percebe que tem um pouquinho de diferença. Aqui, um Luna com creme para o corpo. Esse daqui eu ganhei. Aqui, caixinha de sabonete com um hidratante do Crisca. Não é a mesma fragrância, mas combina aí as cores. Aqui, as embalagens também estavam bem danificadas. Então, eu vou colocar aí na caixinha, um creme de barbear e um pós-barba. E sobre as caixinhas, eu separo aqui, ó. Tá vendo? Eu só tenho dois tamanhos. E aquele tamanho aqui, que é pra quando eu uso sabonete unitário. Mas hoje, por exemplo, eu só vou usar essas daqui. Então, eu vou usar 20 por 20 e 15 por 15, certo? Esses tamanhos aqui, eu vou vendo as cores que combinam com os kits. Então, por exemplo, essa daqui, que é o de manga rosa e água de coco, combinaria com essa cor. Essa daqui tá no tamanho pequeno, não vai caber a caixa de sabonete aqui, né? Então, eu pego a tamanho 20 por 20 dessa cor aqui. Então, eu vou combinando as cores. Essa douradinha combina com qual? Com macadâmia, tá vendo? Então, eu vou combinando aí as cores. Os laços, a mesma coisa. Eu procuro combinar as cores e não colocar laço grande demais pra cobrir o produto. Laço grande, caixa grande. Laço pequeno, caixa pequena, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo e vou mostrar pra vocês como que eu coloco o papel de seda nas caixinhas. Tem duas formas. Essa é a forma mais organizada e tem a forma bagunçada, que também fica lindo, tá? Então, eu vou te ensinar as duas maneiras. Bom, eu espero que você esteja gostando bastante desse vídeo. Se você estiver gostando, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Este mês, teremos muitos vídeos. Inclusive, na sexta-feira, te faço um convite. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, até o finzinho de outubro, teremos lives aqui no canal. Já fizemos a primeira sexta-feira, agora vem a segunda, tá? E agora, eu vou te ensinar como que eu faço para colocar o papel de seda dentro da caixinha. Parece simples, mas muitas novas consultoras ou consultoras que já trabalham há algum tempo ainda têm dúvida, tá? Então, você pode colocar papel de seda de duas formas. Tem a forma organizada. Por exemplo, para uma caixa 20 por 20, eu uso metade da folha do papel de seda. Você dobra lá no meio e você vai só fazer isso aqui, gente. É tão difícil. Tão difícil. Pronto. Tá pronto, gente. Muito difícil, né? Essa é a forma organizada. Quando o cliente vai ver o produto, ó, tá vendo? Que isso daqui, ó, ele tá ajeitadinho o papel de seda. Fica muito bonito e da outra forma também. Aí você escolhe a maneira que você achar melhor. Então, essa é a primeira forma. E a segunda forma, aí você vai pegar um papel de seda inteiro. Gente, eu escolhi esse papel de seda é super baratinho. Elas custam em média e varia também de cidade pra cidade. Mas cada papel de seda eu pago aqui na minha cidade entre 20 e 30 centavos. Então, vale muito a pena e deixa o presente bem mais bonito. Imagina só colocar o produto dentro da caixinha, né? Preciso do papel de seda. O que você vai fazer? Vai fazer um pouquinho de barulho, tá? Por causa do papel. Você vai fazer isso aqui, ó. Amassa, dá até pras crianças amassarem aí na sua casa. Inclusive, gente, as caixinhas aqui em casa quem monta hoje em dia são as minhas filhas. Como elas estão fazendo aula online e tem mais tempo disponível, eu deixo os kits todos prontinhos, dou as caixinhas pra elas, elas ficam, sabe, quietinhas lá montando as caixinhas e dá uma super ajuda aí pra gente ser até mais produtiva aí no nosso trabalho. Então, ó... É isso aqui. Viram? Muito difícil, né? Nossa, hoje eu ensinei algo muito difícil. Mas parece difícil. Aí quando você vai fazer, você fala, não acredito que era só isso. É só isso. Agora você vem com o produto aqui. Neide, como que eu faço pra segurar um hidratante dentro dessa caixa? Sabe o durex? Você vai pegar um pedacinho de durex e vai colocar aqui atrás. Aí ele segura aqui na sua caixinha. Ou fita dupla face. Eu prefiro a fita dupla face, mas na falta da fita dupla face, o durex serve, tá? Então você vai colocar aqui, por exemplo, esse hidratante e o sabonete líquido da Sol. E aí você pode colocar o da Sol um pouquinho mais viradinho, um pouquinho pra cá. Vai usando a sua criatividade. Quanto mais diferente você fizer, mais o seu cliente vai gostar. Por exemplo, você já viu algum kit desse na revista da Natura? Eu nunca vi. Mas com a Neide presentes a minha cliente acha. Olha que bacana. Esse é o sentido de você fazer kits e você fazer presentes. Aí você vem com a tampinha. Eu não coloquei a fita dupla face, né? Então vai ficar balançando os produtos. Mas coloquem a fita dupla face. Coloca aqui a tampinha. E agora você escolhe um laço bem bonito aí pra estar colocando nesse presente, tá? Possivelmente eu troque a cor, não seja esse amarelo aqui pra esse kit. Mas é assim que eu monto. Lembrando que, mais uma dica, esse vídeo aqui vai ficar sensacional. Várias dicas pra vocês. Quando você tira aquele momento pra produzir kits, desliga o seu Wi-Fi, coloca o celular em modo avião, foca só naquilo. Pra que a sua mente, pra que a sua criatividade flua. pra que você tenha novas ideias e mais criações, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Aguarde que o vídeo já com os kits prontos e com as minhas fotos sai logo amanhã. Grande beijo e até a próxima. Tchau!